Maquinista, 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 maquinista Aonde você estiver, valeu A rapaziada aqui da Congo Vai lembrar de você, valeu Enquanto eu tocar Vou lembrar de você, valeu E vamos nessa, hein Maquinista Maquinista, maquinista, maquinista Tá escura escutando Ai que saudade Tá escura escutando Tava botando o seu gel O CL que falou O menor, o menor, o menor inteligente Ai que saudade Maquinista Tá escutando E o guerreiro não morreu Apenas fez uma guiazinha E o Eduardo em cima tá olhando Por todos nós aqui na comunidade E um dia nós vai se encontrar Pra poder trocar aquela ideia Meu coração feliz está Porque você não tá com nós aqui em terra Tá escutando Saudade bater Só pra quem sente saudade bota o dedo pro alto Maquinista, maquinista Saudade bater A família já maquinista Saudade bater A família já maquinista Saudade bater Mas quando eu lembro do amigo meu Saudade daquele maluco E hoje já não tá aqui Quando eu lembro dos nossos dias Que nós saia pra curtir por aí Que o guerreiro não morreu Apenas fez uma viagem E de lá de cima tá olhando Por todos nós aqui na comunidade Maquinista, 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 maquinista Vai que saudade, vai que saudade Já escutando Vai que saudade, vai que saudade O CL que falou que a chapa vai ferver Pronto meu mano, Nanico Hoje eu tô no lazer Elas saiu na porrada por causa do LK Quem tá fudendo todas elas É o copinho sim Avatar, tá que tá 100% pesadão Voltou mais uns irmãozinho Hoje eu tô tranquilão Aqui tá melhor que Paris Nós tá boladão Nós tá boladão Só quem é faixa preta da Congo Vai levantar a mão Alô Nanico Alô Melecão As faixa preta, as faixa preta As faixa preta da Congo É muito bom ser rico Vários AR, várias pistolas Várias granada e vários bico É muito bom ser rico É muito bom ser rico Nós que todos acessam a Congo mesmo Porra, vai Essa daqui é braba Essa daqui é braba A navinha desce até o chão Essa daqui foi o meu parceiro maquinista Que escreveu Muito aula, muito aula Vai curtindo o som, vai É o Eduardo Apenas começando, apenas começando Vai mulher Vai mulher Você que tá em casa Atua Lavando a louça Fazendo o que for Vai até o chão Vai até o chão Podcast 002 naquele pique Fode, fode Fode, fode, for Fode, fode, for Fode, for Eu fudigo, maquinista Eu vou falar o segredo Fude Alber Nerd Foi loucura intensamente Eu subi pelas paredes Fode, 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 fode O CL faz gostoso, o moleque é crocão O avatar e o LK Com a cintura ignorante Com a cintura, com a cintura, com a cintura ignorante Fode, 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 fode Vai mulher, vai Fode, fode Fode De fode, 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 fode Essa é tropada com Os moleque faz sucesso Essa é a tropa da pongo Os moleque faz sucesso Na arte de fuder São Maraba Alô, Nalinha, tamo junto São Maraba, listado, segue Fode, 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 fode Vai, mulher, segundo round Fode, fode, fode Continua fudendo, vai Fode, 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 fode Vai fudendo, vai Fode, 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 fode Fode, fode, fode Minha buceta agora eu vou retribuir Oi, oi, oi Meu cozinha, meu cozinha Meu cozinha, meu cozinha Meu cozinha de sobremesa É o meu cozinha de sobremesa Fode, 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 fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Tranquilinho, tranquilinho Cheijerickapira Claro que é, claro que é Tá ligado? Não tá melhor, vou com a fofoca Vamos nessa, vamos nessa Vamos no pontinho da dor de cabeça Só que ele tá muito embrasado Vamos se soltar, vamos se soltar, mulher Da putaria, putaria Vem piranha Da putaria Vem piranha Mostrando que tu é brava Global e da VK Mostra aí que tu é brava Sentando na vara Quicando na vara Trapando na vara Trepa, 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 trepa Vai no bar Seu manda sentar, te senta Seu manda descer, descer Seu manda chupar, te chupa Parabéns, novinha Vai, senta, careca, vai! Trepa, 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 trepa Vai no bar Trepa, 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 trepa Vai no bar Agora vai trepando, vai! Trepa, trepa, trepa Trepa Trepa, 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 trepa Vai no bar Parabéns, novinha Você tá melhor que o puto Sentando na vara Quicando na vara Parabéns, novinha Você tá melhor que o puto Aê! Esse humano tinha RK Caralho A mulher se amarra Só naquele pique A cara da sua, da sua de verdade A partir de agora é só o core A partir de agora, mulher Sua core É esse! É o Eduardo do Sérgio Pão! Essa daqui é uma das mais pedidas Vem de giro, piranha Vem, vem de giro Os quatro cantos da VK Vem participar dos baile com a rapaziada E vamo nessa, vamo nessa Alô MC, carlinha chapa quente Vem de giro, piranha Vem de giro, piranha Vem de giro, piranha Começo a moção e as tropas da pão, pra comer Quem quiser alugar aquele som bolado, valeu DJ Leite, devasta a produção Vem de Girupiranha, vem de Girupiranha, vem de Girupiranha O baile da VK tá melhor do que Dubai O baile da VK tá melhor do que Dubai Velas velas vem pra cá e não quer sair mais Velas velas vem pra cá e não quer sair mais Vem de Girupiranha, vem de Girupiranha Avisa lá, avisa lá, avisa lá, avisa lá Vem de Girupiranha, vem de Girupiranha Vem de Girupiranha, avisa lá, avisa lá Vem de Girupiranha, avisa lá, avisa lá Avisa lá que na VK tá linda Onde tu passa é fumaça subir Pode vir, pode vir A estranha já pegou a visão Que o aroma do bom é o cheiro do balã Vem gostosa vem É, a firma tá assim, a firma tá assim Vem de Girupiranha, avisa lá e pra cá Vem da caruca velas que eu vou dar Rapazezinho, quiser vir na VK, valeu Tem um baile, baile Sexta-feira Sexta-feira na Sexta-feira no bairro 13 Sabadão lá na Manilha E Domingão lá na Metral Ou no Barrão, valeu Vem que vem, vem que vem, tá lindo E a doa Onde o claro que não está É, a doa A doa A doa Vem que vai Ah, a doa Avisa lá E se é VK É verdade, tcha-tcha Pede os caralho Tranquilinho, tranquilinho Isso é JJRK, piranha Claro que é, claro que é Tá ligado, o mundo também deu um pouco fofoca Isso daqui só pra quem tem uma vizinha gostosa Eu tenho uma vizinha gostosa Vai, vai, vai Vai da minha, velho Valeu, Fabrício Camasari, tamo junto O JJRK, porra O JJRK, porra O DJ que fode, minha xeré Fode, minha xeré A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papi no WhatsApp Ela quer problema, não quer? Foi tosão, um pouco sedutor Foi por isso que o Doguinha se cantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então Senta um pouquinho Que isso, bebê Aqui na base Vamos fazer sucessagem Ó, sem briga, sem briga Você tem vontade Senta um pouquinho Senta, careca, vai Senta daquele jeito Daquele jeito Senta, canela russa Vai, piranha Malzenta, malzenta Maventa, malzenta Olha o meu parceiro DJ Juan Representa como sempre Vinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papi no WhatsApp Bum, bum, gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o bebê se cantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Tão pensando um pouquinho Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Tão pensando um pouquinho Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Tão pensando um pouquinho Vai tomando mulher Mandando alô aí pra rapazadinha presente Meu parceiro DJ Rafael Fox Meu parceiro DJ Iago DJ Menosão, DJ Juan Tá a tropa toda Tem um WL Motorista Cachorrão esse daí, hein? Cuidado, hein, mulher Enquanto isso, vai tomando, vai Alô Jeremias, alô Patatá Vamos nessa toda a tropa do Flamengo Olha só, mano, tropa do Flamengo Tô na 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 Tô Só na base dos amigos Alô, tropa do Flamengo O que? Só pra tomar Pirocada Que isso, mané? Meu pau vai ficar doendo Vai, mulher O Flamengo me iludiu E me conquistou Agora na picadinha É o Eduardo dos Anjos Eu sento com amor Jeremias me iludiu O Bojota me iludiu O Bidu é com a faxeste O Bangu que quebra tudo Me conquistou Agora na picadinha Eu sento com amor O Flamengo me iludiu E me conquistou Agora na picadinha Eu sento com amor Toma, toma, pirocada 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 Vamo dançando, vamo embrazando Quem quiser me contratar, valeu Anota aí, anota aí WhatsApp 964-86-1919 Repetindo 964-86-1919 Vamo nessa, vamo nessa Ritmo da Vila Kennedy Quebrando tudo Então só, então só, então só, então só Vai sarrando mulher, vai Alô MC Black, presente Alô Tesourinha Tamo junto, tamo junto Alô Jeanzinho, senão tu vai me bater, né viado Eu esqueci disso Alô Darlan, alô Mudi Mudi do aparelho, né Cara, pica aí, vamo nessa O banco que tá passando, mano o Curit que tá passando Rafael que tá passando, R10 que tá passando O Mutante tá passando, é o Piranha tá passando Mano o Pensa tá passando, mano o John que tá passando Sarra, sarra, atrás de mim Sarra, 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 embolou, embolou Que hoje eu tô chapado, tô chapado Vai parando, vai Para mulher, vai Para com o jeitinho, vai Devagarzinho, vai Vai Daquele jeitinho Vai mulher Desce na pica, desce na pica Para na pica Desce na pica O DJ que forte mexe, é forte mexe, é forte mexe, é forte mexe, é forte Desce na pica Desce na pica Para na pica Desce na pica Olha pro fogo na piriquê A perica, a perica boa A perica boa A perica boa Boa em cima, vou lá E tão sa, 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 e Vamos nessa, vamos nessa, alô Rob, saudade do Pep Esse era o baile, esse era o baile, baile do coqueiro no complexo e só quem viu, viu, valeu Esse é o Eduardo Guizá, jupou Esse é o baile do complexo, olha o que ela faz, esse é o baile do complexo Olha o que ela faz, pra chamar minha atenção Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Tranquilinho, tranquilinho, deixa o DJRK virar Claro que é, claro que é Tá ligado, não tá ligado, foco, fofoca Que isso, vai dançando mulher, vai dançando Esse é o podcast 002 de DJRK ostenta, valeu Apenas começando, tá começando, hein 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 12, 150, 15, 15, 16, 15, 16, unidos E aí Tch Company Caralho, a mulher se amarra, se olha aquele pique A cara da solta sou de verdade A partir de agora só o core A partir de agora a mulher só o core Alô, trapa da manilha Alô, patatá Patatá é o bicho Tamo nessa, tamo nessa É o bicho, é o bicho Ela tá cheia de tesão aqui no baile da manilha Ela tá cheia de tesão aqui no baile da manilha Patatá e o CDD vai comer tua bucetinha A lindão e o bambu vai comer tua bucetinha Ela já tá embrassada, muito louca de balão Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás Joga, joga, joga pra trás Vai jogando mulher, vai Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás Joga gostosa, vai Joga com os amigos gostam, vai Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás Desse cursou É ta iso o que é É tu que é Na pacindinha Vai fumar P eranta pro Vai comendo Apocidinha É taemin Não é puton É ta troma da mania É ta imo É ta iso o que é É tu 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 que é Pra cair Tranquilinho Straliv SíggrР Claro que é Essa daqui quando toca no baile da metral As mulher gosta, as mulher gosta, é light Alô Wilton, alô Ticão, alô Fabrício Já pensou em você, tanta aquela envolvida Mas é só o nosso Já pensou em você, essa aventura proibida Deus é o seu romance Essa mulher é maldade, ela é covardia Pega pra pra mim, não tem esse Essa com a margem, essa mulher é maldade Linda buscada, nós juntos não vai nada Ei, piscinho, é hoje que nós namoramos É hoje mulher, vem? Vou te desejar, te deixa louca, louca Fazer você se apaixonar E aí, com você, com a louca Piscinho, é hoje que nós namoramos É louca, eu te desejar, te deixa rica, porra O DJ que fode minha xeré Fode minha xeré É mulher, é comigo mesmo, é comigo mesmo Então quem é esse cara que hoje vai...